O conto O Alienista é uma das obras mais clássicas de Machado de Assis, o bruxo do Cosme Velho, o homem que marcou mundialmente a literatura brasileira. Por isso, para conhecer essa história e a sua mural, resolvi trazer aqui para vocês. Então não se esqueça de acompanhar os outros vídeos de literatura brasileira aqui no canal. E vamos para o vídeo de hoje. Eu sou Jonathan Druck, um estudante da USP, escritor de fantasia brasileira. E vamos falar de O Alienista em mais um vídeo do meu canal, O Historiador. O conto começa narrando sobre quem é o Dr. Simón Bacamarte, um brasileiro de família nobre que estudou medicina em Coimbra, Portugal e em Pádua, na Espanha. Sendo considerado como o maior de todos os médicos dos países de língua portuguesa e espanhola. Assim, ao voltar para o Rio de Janeiro, pronto para construir sua carreira aqui, ele tinha uma ideia diferente do que os outros. Já que na época era comum os médicos visitarem as pessoas mais de saúde em suas casas para tratar delas. E estava começando o advento dos hospitais, que juntavam os doentes em um lugar só. Mas o Dr. Simón Bacamarte tinha uma ideia diferente. Ele queria construir um hospital que tratasse de doenças mentais. O que chamamos de hospício. Para todas as pessoas ficavam extremamente incrédulas, com a ideia de juntar muitos loucos em uma mesma casa. E assim, sua grande reputação de melhor médico, lutava com a descrença das pessoas na sua criação. Ele era um homem extremamente focado nas ciências. Tanto que até mesmo se casou com uma mulher viúva, dita pelos outros como feia e sem nenhum carisma. Então, ao questionarem o motivo de alguém tão bem sucedido ter escolhido uma pessoa assim, O Dr. Simón Bacamarte explicava que ela reunia condições fisiológicas e anatômicas de primeira ordem. Digeria com facilidade. Dormia regularmente. Tinha bom pulso. E excelente vista. Estava assim apta para dar-lhe filhos robustos. São os inteligentes. Realmente a falta de sentimentalismo desse homem. E o quão técnico era. Em tudo o que fazia para seguir de forma mais precisa o que a ciência dizia. Fez com que realmente as pessoas, por pura confiança na capacidade intelectual dele, Passassem a apoiar a construção de seu hospício. Foi assim que o Dr. Simón Bacamarte passou a ser conhecido como o alienista. E passou a catalogar e estudar todas as doenças mentais em seu hospital psiquiátrico chamado de A Casa Verde. Que ficava no vilarejo de Itaguaí, a terra natal do Dr. Bacamarte. O quanto mais crescia, mais dividia opiniões. Já que enquanto a alta sociedade apreciava os estudos feitos ali, Uma grande quantidade de pessoas pobres e mal estudadas, que não entendiam, Tinham grandes suspeitas. Era normal quando alguém era recolhido para o hospício, As pessoas que o conheciam, ficarem indagando a situação, Pelo fato de o considerarem normal demais para isso. Os boatos rondavam, ficando cada vez piores. E logo para a maioria das pessoas, a Casa Verde, Era só um estabelecimento usado pelo alienista, como desculpa para aprisionar pessoas que não tinham cometido crime nenhum. Os motivos poderiam ser muitos, incluindo o de tomar os bens da pessoa. Mas a questão é que logo, eram tantas pessoas contra a Casa Verde, Que se juntaram a rebeliões e protestos do lado de fora, Insistindo para que o tirano libertasse seus cativos inocentes, Nas palavras deles. O governo, no entanto, apanhava manter a Casa Verde, E houveram várias reviravoltas nos protestos, Que seguiam com cada vez mais pessoas, Sendo levadas para ser tratadas no hospício. Na verdade, até a esposa do alienista, em certo ponto, foi levada como paciente. E os protestos foram acabando, Conforme durante o passar dos meses, Não restava mais ninguém para protestar. Na verdade, em certo ponto, O alienista declarou que 80% das pessoas de Itaguaí tinham sido internadas, E todas as suas análises acabaram levando a certas conclusões, Que resolveu em dia específico dar alta, Para todos os pacientes, Para recomeçar do zero. Após libertar todos os pacientes, Os seus métodos mudaram, Já que agora não era mais preciso um sinal de desequilíbrio mental para ser internado, Mas deveria haver consultas durante muitos meses, Para que o alienista decidisse internar alguém. Assim, ele conseguiu um grupo pequeno de pacientes, Os quais, com o passar dos meses, Conseguiu tratá-los, Ao ponto de saírem do hospital psiquiátricos completamente curados. Os resultados desses tratamentos, Foram tão bons, Que convenceram o governo de que os métodos do alienista, Eram a melhor ciência conhecida. Principalmente quando explicou, O seu erro que o fez internar a maioria das pessoas. De acordo com ele, Qualquer ponto desequilibrado da mente de alguma pessoa, Era o suficiente para interná-la. E por isso, Só quando internou a maioria, Percebeu que ter pontos de desequilíbrio mental, É a própria natureza da mente humana. Por isso teve que reiniciar o tratamento, Buscando o que não era natural na mente das pessoas. Ou seja, Procurando pessoas com pontos específicos da mente, Perfeitamente equilibrados. Eram essas pessoas, As loucas, Que ele deveria tratar. E esse é exatamente o ponto da mente delas, Que deveria remediar, Até a pessoa ser curada. Foi essa conclusão que o levou, A ser o melhor alienista do mundo. E após a publicação de seus métodos, Ele se enfiou na casa verde, Porque já que sua mente, Era perfeitamente equilibrada em todos os pontos, Logo deveria passar o resto da vida, Tentando tratar a si mesmo. O mais louco do auspício, E passou o resto da sua vida, Tentando tratar a si mesmo. Para mim, A moral desse conto, Foi muito semelhante, A do outro conto de Machado de Assis, Chamado de Igreja do Diabo, Ao qual já fiz um vídeo aqui no canal, Então clica aqui no card, Se não quiser spoiler. Mas em ambas as histórias, Vemos alguma trama, Que sirva para demonstrar para os leitores, Como a contrariedade, O desequilíbrio, O defeito, Só a plena natureza humana, E portanto, O antinatural seria a perfeição. Isso faz sentido, Já que se os erros, E os desequilíbrios mentais, Estão na maioria das pessoas, Então logo no fim das contas, O defeito é o normal, E o fora da curva, Que deve ser visto como loucura, É a falta dele. No caso da Igreja do Diabo, Isso acontece quando vemos, Que os crentes de Deus, Sempre cometem pecados para o Diabo, Porém quando o Diabo, Cria a própria igreja, Seus crentes, Também cometem boas ações para Deus, Simplesmente, Porque independente, Para qual lado as pessoas estejam, Elas sempre vão errar, Para o lado contrário, Se da natureza delas, Esse desequilíbrio. Então, Entendendo essa moral, Vocês podem ver, Os outros vídeos, De literatura brasileira, Presentes aqui no canal, Que também tem grandes morais, Para aprender. Obrigado pela sua visualização, Como sempre, E espero vê-los novamente, Nos próximos vídeos, Aqui do meu canal, O Historiador. O Historiador. O Historiador.